Olá povo abençoado, amanhã estarei fazendo toda a cobertura na Paulista dia 25, amanhã é domingo agora. Todo mundo com certeza vai me acompanhar, estarei representando todo o Nova Trento, o Vale do Rio Tijuca e todo o Brasil. Estaremos lá, lutando pela pátria, família e liberdade, que é o que estão querendo tirar de nós. Que é só o que a gente tem de bom, é pátria, família e liberdade. Amanhã vai cair por terra toda a mídia podre do Brasil, porque amanhã estará lá a mídia do mundo todo fazendo a cobertura. Está dado o recado, beijo no coração, muito obrigado de quem me acompanha, Pedro Defensor da Verdade, em todas as redes sociais. Até amanhã, valeu!